Quando a pessoa faz um uso excessivo de cafeína, ela pode ter a dor de cabeça por uso excessivo de analgésia. Quando que é o uso de cafeína excessivo? Quando a pessoa usa mais de 200 miligramas de cafeína por dia. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast, a gente fala sobre a enxaqueca com a neurologista e titular da Academia Brasileira de Neurologia, Célia Roesler. Ela também é integrante das Sociedades Brasileira e Internacional de Cefaleia. A neurologista tirou dúvidas dos ouvintes sobre causas, sintomas, tratamentos e sobre quais fatores podem desencadear as crises de enxaqueca. Então, vem comigo ouvir esse bate-papo. Para falar desse assunto que foi pedido de uma ouvinte nossa, doutora, que está lá no estado do Pará. Mas antes de te falar as dúvidas dela, eu queria muito te perguntar se a enxaqueca e a dor de cabeça são a mesma coisa, se é diferente. Bom, obrigada pelo convite também. E Ruth, obrigada pelo assunto, porque é um assunto importantíssimo. Então, dor de cabeça. Existem mais de 200 tipos de dores de cabeça. A enxaqueca é apenas um deles. Nossa, doutora Célia. Então, existem dores de cabeça primárias e secundárias. As primárias é quando a própria dor de cabeça é a doença, que é o caso da enxaqueca, que é a mais conhecida das dores de cabeça. E nem é a mais comum. E as secundárias? As secundárias, como o próprio nome está dizendo, é aquela dor de cabeça que acontece por uma outra doença. Por exemplo, uma sinusite. É uma dor de cabeça secundária, uma inflamação dos seios da face. Uma dor de articulação temporomandibular. Então, é uma dor de cabeça secundária, um tumor cerebral. É uma dor de cabeça secundária, um aneurisma. E a primária é a enxaqueca, a cefaleia atencional, que é a mais comum. É aquela que todo mundo já teve pelo menos uma vez na vida. Ou porque dormiu mal, porque trabalhou muito, ou porque bebeu um pouco a mais. Ou por um motivo, assim, de muita tensão, que você falou, a cefaleia atencional, já fiquei imaginando, assim, num dia muito estressante. Aquele fim do dia vem aquela dor de cabeça, pode ser isso, então, né, doutora, tal da cefaleia atencional. Doutora, tem diferença a região da cabeça onde dói, pra dizer se é enxaqueca, se não é? Isso, é muito importante. Como é que eu sei que eu tenho uma enxaqueca? A enxaqueca, ela é bem... Só pra gente saber, 15% da população brasileira sofre de enxaqueca. Nossa. São 30 milhões de pessoas com enxaqueca. Como é que é a enxaqueca? É uma dor de cabeça? Geralmente pega um lado da cabeça, algumas vezes os dois lados, frontotemporal. A dor é pulsátil, ela pode durar de 4 a 72 horas, até 3 dias com dor. Nossa. Pode vir acompanhada de náuseas ou vômitos, intolerância à luz, intolerância a barulho, a movimento e até cheiros. E ela pode piorar com esforço físico. Então, ela é bem diferente das outras dores. Ela começa e termina. Tem um começo, tem um fim, o tipo de dor, a localização. E é mais comum em mulheres. É mais comum em mulheres mesmo? Eu ia te perguntar isso. Tenho essa impressão também. Por que, doutora? A ciência já sabe? Provavelmente, devido às oscilações hormonais. Então, muitas vezes, a enxaqueca pode começar na menarca, na primeira menstruação. Embora a criança possa ter, muitas vezes ela pode melhorar na menopausa e na gravidez, no segundo trimestre, também costuma melhorar, porque não tem mais aquelas oscilações hormonais. Por isso que muitas pacientes pioram muito das dores nos períodos pré-menstruais. Pode ter a ver com pressão alta, doutora? Uma pessoa que tem uma tendência a ter pressão alta, ter mais crises de enxaqueca? Não. A pressão alta é uma dor de cabeça secundária. A pessoa tem aquela dor na nuca e, muitas vezes, é porque a pressão está alta. Daí é uma dor secundária. Entendi. A enxaqueca, ela vem porque ela vem mesmo, né? É. Ela é uma dor, é uma doença neurológica, é uma alteração química cerebral hereditária. Sempre num histórico, você vai encontrar, às vezes, uma tia-avó ou uma tia mesmo, um irmão, uma mãe, alguém na família que tem enxaqueca. Nossa! Então, é química, uma disfunção química que leva a uma inflamação de substâncias inflamatórias, nervos trigêmeos, alteração vascular cerebral. Mas tem os gatilhos, né? O que pode, a pessoa tem aquele gene para enxaqueca e pode não ter dor. O que pode desencadear? Então, um dos mais importantes são as oscilações hormonais, né? Mas, assim, aquela pessoa que dormiu muito ou dormiu pouco, aquela pessoa que tem um jejum prolongado, deixou de almoçar, aquela pessoa que passou um nervoso muito grande, Aquele cheiro forte daquele, tem gente que não pode sentir o cheiro do perfume muito doce, de um material de limpeza que tem dor de cabeça. Alguns alimentos, embora não sejam tão importantes, mas também podem ser gatilhos. Álcool, ingestão de álcool pode ser gatilho. Então, a pessoa não está com dor, mas é submetida a um desses gatilhos, ela tem a crise. E falando dos gatilhos, então, eu vou aproveitar para te fazer a pergunta da Ruth, né? A Ruth Freitas, lá de Brasil Novo, no Pará. Ela falou assim, Juliana, eu não nasci com dor de cabeça. Ela fala assim, a minha dor de cabeça começou no ano de 2013. Aí eu comecei a passar três dias com dor. Tinha vezes que eu não comia nada, nem água eu bebia, não conseguia olhar para o claro, né? Cheiro forte me incomodava, o barulho, né? Todo silêncio era pouco, ela falou. Aí ela falou, Ju, eu tenho ansiedade, né? E fiquei com crises de ansiedade também em 2013, depois que eu sofri um assalto. Tem alguma coisa a ver? Quer dizer, esse episódio traumático, doutora, pode ter desencadeado essas séries de, não sei, no caso dela, de enxaquecas? Que me parece enxaqueca, né? Pode, pode. Ela começou a ter uma enxaqueca pós-traumática. Ela já deveria ter um genzinho, mas ele não se manifestou porque estava tudo certinho. Então, esse assalto foi o início de tudo. E por isso que ela começou a ter essas dores cíclicas que ela tem, né? Aquelas duram três, você viu que ela está na faixa do período de enxaqueca. Eu falei que é de quatro a setenta e duas horas. Ela diz que chega a durar três dias. Exatamente. Muitas vezes a dor é tão incapacitante. Ela está, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, ela é a segunda doença mais incapacitante que existe. E a primeira entre mulheres jovens. Então, o que é incapacitante? A pessoa não consegue trabalhar, não consegue se divertir. E ela, no caso, ela não consegue comer, não consegue tomar água. Ela fica totalmente incapacitada pela crise. E é isso mesmo. Nossa, e ela descreveu tudo que você falou da enxaqueca, né, doutora? Coincidentemente. Que coisa, né? Tem outras pessoas participando aqui. O Manelzinho, nosso ouvinte querido, lá de livramento de Nossa Senhora na Bahia. Falou, boa tarde, Ju. Eu tenho dor de cabeça. Fica três dias doendo. Então, provavelmente, o Manelzinho tem enxaqueca, né, doutora? Sim, sim. E tem que procurar tratamento. Não pode ficar assim. Ninguém tem que se acostumar com dor. Tem que procurar ajuda. Ó, a Rosana Gonzaga, ela fala assim... Ju, sobre a enxaqueca, pergunta pra doutora se a falta do café pode desencadear. Porque se eu ficar sem tomar café, eu fico com uma dor de cabeça insuportável, com enjoo, sensibilidade à luz, ao barulho. Eu fico muito ruim. E aí, doutora? É uma pergunta bem importante. O café pode ser um herói ou um vilão. A pessoa que tem o hábito de tomar seu cafezinho, toma de manhã, toma um cafezinho depois do almoço, um outro à tarde. Se, de repente, por algum motivo, ela resolve ficar sem o café, ela pode ter dor e crise de enxaqueca, sim, pela privação do café. A cafeína, por sua vez, também, é um analgésico. Nós observamos que em vários medicamentos tem a cafeína associada. Isso. Quando a pessoa faz um uso excessivo de cafeína, ela pode ter a dor de cabeça por uso excessivo de analgésico. Quando que é o uso de cafeína excessivo? Quando a pessoa usa mais de 200 miligramas de cafeína por dia. Mas como é que eu sei que eu estou usando tudo isso? Simples. Um café expresso bem feito, ele tem cerca de 70 miligramas de cafeína. Então, se a pessoa tomar três cafés expressos por dia, já está fazendo uso excessivo de analgésico. Mas parar, interromper o café para aquela pessoa que tem o hábito, pode ter dor de cabeça pela privação do café, sim. Pode ter enxaqueca mesmo. Nossa, doutora. E aí, a pessoa faz o quê? Vai tentando dar uma reduzida aos poucos, né? Sim, vai reduzindo aos poucos. Não pode suspender abruptamente. Diminui, não tira. Muita gente tem esse efeito também com o açúcar, né, doutora? Procede? Procede. O açúcar, ele é um dos mais açúcares e carboidratos, do modo geral, são gatilhos importantes para dor de cabeça. A pessoa que usa muito, muito doce, ela vai ter mais dor de cabeça, não só dor de cabeça, como até laberitite. Então, quando a pessoa está em um período prolongado de muita dor de cabeça, a gente pede para reduzir um pouco a ingestão de açúcar. Agora, a hipoglicemia, ficar sem comer nada, também pode dar dor de cabeça. Tá. Ó, chegou uma pergunta aqui da Lucélia, lá de Grajaú, no Maranhão. Ela falou assim, Ju, eu não posso comer melancia, porque eu falto morrer de dor de cabeça. Eu queria saber se tem a ver com a enxaqueca. Tem, tem a ver. Quando nós falamos dos alimentos que podem desencadear dor de cabeça, como podem, não é uma regra, não é para a pessoa nunca mais comer. Chocolate, gorduras, frituras, embutidos. O que que são embutidos? Salame, presunto, salsicha. O que que tem nos embutidos? Nitritos, que são substâncias que contraem os vasos e contribuem para dar dor de cabeça. A melancia também tem nitrito. Só que o nitrito da melancia é natural, não é o nitrito doce embutido. Então, para quem tem enxaqueca, ela pode ser um gatilho, sim. Nossa, doutora Célia, não sabia disso não. Olha só. Obrigada pela pergunta, a Lucélia. É, foi uma pergunta importantíssima, Lucélia. Foi boa. E a Rosana, que falou do café, ela falou aqui que tá chocada. Ela toma muito café, viu, doutora? Ah, precisa começar a diminuir, Rosana. Ô, doutora Célia, vamos falar de tratamento, então? Você falou para o Manelzinho, né, quem sofre aí com enxaqueca, buscar tratamento. Porque uma das perguntas da Rutinha também, porque ela viu num vídeo no YouTube, que apenas controlando a respiração é possível tratar a enxaqueca. E ela queria saber se isso procede, se faz sentido. Olha, eu acho que é muito pouco. Pode ajudar, claro. Aí entra os tratamentos não medicamentosos, que é fazer meditação, yoga, atividade física regular, dieta equilibrada. Isso são tratamentos não medicamentosos. Mas, assim, eu acho muito pouco. Depende muito da gravidade, da frequência, da intensidade das dores, para controlar só com a respiração. E ela faz uma pergunta aqui, que é importante a gente colocar também, né, para a gente alertar para os riscos da automedicação também, né, doutora Célia? Porque ela fala aqui que já tomou umas misturas bem loucas, que eu não vou nem falar do quê, mas misturando, inclusive, com pílula anticoncepcional. E aí, doutora? É perigoso isso, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque, assim, misturar remédios que você não conhece, eles têm a chamada interação medicamentosa, que pode, primeiro assim, tem que saber que tipo de dor de cabeça que você tem. Você pode estar mascarando com remédio um quadro mais grave. E você falou em pílula anticoncepcional. Eu acho muito importante chamar uma atenção para isso aqui. Existe um tipo de dor de cabeça, de enxaqueca, que antes de ter a dor, a pessoa tem alterações visuais, vê cobrinhas brilhantes, ou perde a metade da visão, ou alterações sensitivas, que tem uma dormência no braço, na metade do rosto e na metade da língua, de um lado só. Isso a gente chama de aura, aura da enxaqueca. As mulheres que têm enxaqueca com aura, elas têm que evitar o uso anticoncepcional combinado. O que é isso? É aqueles que têm estrógeno e progesterona, porque têm maior risco de trombose, de AVC. Então, tem que sempre falar com a ginecologista se tem enxaqueca e como é que é enxaqueca antes de começar a usar um anticoncepcional. Pronto. E você falou muito bem, né, doutora? É importante também buscar ajuda profissional, porque às vezes pode ser uma dor de cabeça secundária, né? Às vezes a pessoa acha que é enxaqueca e é outra coisa. E é outra coisa. Por exemplo, a Helena, que está ouvindo a gente lá em Montenegro, Rondônia, falou assim, Ju, eu tive enxaqueca durante muito tempo, não podia ficar no claro, não podia sentir cheiro de nada, era muito difícil suportar. Depois que eu tratei a minha sinusite, eu fiquei bem melhor. Então, tudo a ver com o que você falou, né, doutora? Então, não adiantaria ela estar tomando um remédio específico para enxaqueca, porque não iria melhorar. Agora, no caso da enxaqueca mesmo, né, que é ali de causa, quer dizer, essa dor de cabeça primária, você falou de tratamento, que tem uns tratamentos não medicamentosos, mas dependendo do grau dessa enxaqueca, né, e do quanto que ela inviabiliza que a pessoa, né, trabalhe, que a pessoa viva a sua vida de forma plena, né, doutora? Aí vale entrar com medicamento, né? Sim, existem os tratamentos que nós chamamos de preventivos, que são medicamentos que a pessoa usa todos os dias, não são analgésicos, são medicamentos usados para prevenir as dores. E aí existem várias classes de medicamentos que vão ser usados de acordo com o perfil, o quadro daquele paciente. São remédios que têm indicação para outras doenças, mas para enxaqueca são usados em doses menores. São remédios que servem para pressão, remédios que servem para depressão, e remédios que servem até para epilepsia, mas tudo em doses menores da que usadas para as respectivas doenças. Evita que a pessoa entre em crise, é isso? Exatamente, são medicamentos preventivos, que ela usa todos os dias. E doutora, sobre a crise, eu já tive alguns episódios poucos ainda bem de enxaqueca, eu sei o tanto que é ruim, né, por isso tantas participações aqui, a impressão que eu tenho, doutora, é que quando começa, parece que vai numa crescente. E quanto mais a gente demora para tomar o remédio, parece que aí está a coisa pior, é isso mesmo? É isso mesmo. Por isso que você tem que ter um acompanhamento médico, porque a enxaqueca, assim, ela começa fraca e vai ficando forte. E eu falo que a crise de enxaqueca é que nem incêndio. Tem que apagar o fogo no início. Então, você já vai saber, o seu médico vai te orientar qual é o medicamento que você vai usar para abortar. Daí não é preventivo, é abortivo. Como você já está em tratamento, você vai saber que está começando a tua crise, você vai tomar aquele remédio no começo da dor para evitar que ela fique forte e você não precisa ficar repetindo um monte de doses de medicamentos. Já passe com a primeira dose. Maravilha. Doutora Célia, o médico para cuidar da enxaqueca é o neurologista? É o neurologista, de preferência, aquele que estude dores de cabeça, porque a neurologia é uma área muito extensa, não dá para a gente estudar tudo. E dor de cabeça tem que ter muita paciência, porque a primeira consulta é uma consulta muito longa, tem que perguntar tudo, saber tudo o que o paciente tem. Aquela paciente falou de ansiedade. A enxaqueca tem muitas comorbidades. Com quer dizer perto, mórbido quer dizer doença. Tem outras coisas juntos. O paciente que tem uma enxaqueca crônica, ele acaba tendo ansiedade, depressão, fibromialgia, síndrome do pânico, insônia. Então, a gente tem que tratar o paciente como um todo. Então, a escola, o neurologista e pergunta, doutor, o senhor trata a enxaqueca? Porque tem que ser alguém que trate, que veja com carinho. Porque é difícil, tem que se empenhar mesmo e tem que haver uma cumplicidade com o médico e o paciente. Perfeito, doutora. E ficou o recado para quem está nos ouvindo e que sofre de enxaqueca, que busque ajuda. Tem gente que fica a vida inteira sofrendo com enxaqueca, né, doutora? Sim, tem mesmo. Nossa. Infelizmente. E não busca ajuda. Então, é importante. Tem como melhorar. Chegaram medicações modernas, chegaram outras medicações atuais. Tem botox, tem umas injeções que se usam mensais, que ainda estão meio caras, mais acessíveis para a população, mas logo, se Deus quiser, vão estar mais acessíveis. Então, tem muita coisa nova surgindo para melhorar a qualidade de vida desses sofredores de enxaqueca. Nós chamamos sofredores de enxaqueca. Verdade. Dá para a vida ser melhor sem essa danada, né, doutora? Enxaqueca interrompe bons momentos. Verdade. Olha, doutora, muito obrigada. Foi muito bom conversar com você. Obrigada por tirar as dúvidas desses ouvintes tão queridos que eu agradeço também as participações aqui. Um abraço muito grande para você, viu, doutora Célia? Obrigada. Eu agradeço o convite e espero ter ajudado. Ajudou muito, viu? Com certeza, Rosana vai tomar menos café. Você aguarde, viu, doutora Célia? Um abraço para você, viu? Tchau, tchau. Tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?